Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje eu trago pra vocês uma classe de Tempos Torrent, uma arma do MW2 e que tá extremamente letal, mesmo agora na Season 2 Reloaded, ela não foi nerfada, então uma arma que continua extremamente letal, principalmente nesse setup capaz de eliminar com apenas 3 tiros. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhem pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá extremamente letal. Começando com a boca, a gente vai estar utilizando o silenciador grande VT7 Spitfire pra poder auxiliar não só no alcance de dano e velocidade de projéteis, mas principalmente no controle de recuo, como ela é semi-automática, então ela sobe bastante e essa boca vai auxiliar muito, principalmente no controle de recuo vertical, então aqui na boca o silenciador grande VT7 Spitfire. No cano a gente vai estar utilizando o Outreach 4 24 polegadas pra poder auxiliar não só no alcance de dano, mas principalmente a velocidade de projéteis pra que ela tenha um dano extremamente alto, até ali seus 50 metros, então uma arma que é possível eliminar com apenas 3 tiros. Obviamente se os 3 tiros forem na cabeça, se não for na cabeça é 4 tiros, mas mesmo assim é pouco tiro, né? 4 pra uma arma que tem uma cadência boa também, então esse cano vai auxiliar muito pra manter esse dano aí avassalador até as longas distâncias. Então aqui no cano o Outreach 4 24 polegadas. Já no acoplamento a gente vai estar utilizando a empunhadura vertical rim 03 Kimura pra poder auxiliar muito, principalmente no controle de recuo vertical, como eu disse ela é uma semi-automática, né? Ela é o famoso teco-teco, então essas armas teco-teco elas sobem bastante e esse acoplamento vai auxiliar muito pra manter a precisão até ali seus 40, 50 metros. Então aqui no acoplamento a empunhadura vertical rim 03 Kimura. E na guarda a gente vai estar utilizando a TT HG 40 pra poder auxiliar ao máximo, não só no controle de recuo vertical e horizontal, mas principalmente no recuo inicial dela, que ela pula bastante, então essa guarda vai auxiliar muito pra entregar pra gente aí uma precisão excelente até ali seus 50 metros. Então aqui na guarda a TT HG 40. E por último, mas muito importante, a lente que a gente vai estar utilizando a Mira Jack Glassless, que é excelente nessa arma, não só nessa arma, mas em qualquer arma aí do jogo atualmente no Warzone. É a melhor mira que a gente tem, ela não só tem uma visão muito boa até longas distâncias, mas entrega um recuo visual extremamente baixo. Então se você não tem a liberada, libere, é o desafio semanal 4 e cara, é obrigatório ter essa lente hoje, porque realmente mesmo depois aí da Season Reloaded, ela continua sendo uma mira extremamente boa. Principalmente por conta ali do recuo visual, ela entrega uma precisão absurda e aqui na Tempos não é diferente. Então aqui na lente, a Mira Jack Glassless. Como eu disse, uma arma extremamente letal, cara, e com certeza se você manja de semi-automáticas, ela tá no meta absoluto, cara. Como eu disse, ela consegue eliminar com apenas 3 tiros, obviamente se os 3 tiros ali forem na cabeça, mas obviamente se não for na cabeça ali, 4 tiros no peito já é o suficiente também pra eliminar. Então cara, uma arma extremamente letal, não é difícil de se utilizar, obviamente que eu tenho um pouco de dificuldade com armas semi-automáticas, então particularmente eu tenho dificuldade mesmo pra utilizar, mas obviamente eu sei que tem bastante gente que curte utilizar semi-automática, principalmente se você joga aí no mouse, cara, é uma arma aí excelente, extremamente letal e é isso que eu vou mostrar no vídeo hoje pra vocês. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá um monstro. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo e bora ver essa arma em ação. Você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone, fora também assistir filmes e séries, resgatar jogos aí no PC e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios, sem pagar nada. Então cara, se inscreve aí na Amazon Prime, teste grátis por 30 dias, clique aqui na descrição e no comentário fixado, ou no comentário fixado, pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias. Obviamente pra você iniciar esse teste, você vai precisar de um cartão de crédito, mas não se preocupe, isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente, tanto aí a Netflix, como a HBO Max, a Disney Plus, então isso é padrão, não se preocupe e você não vai ser cobrado em nada. Você pode cancelar assinatura a qualquer momento e resgatar tudo, cara. Não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon, mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video e principalmente aqui na Prime Gaming, onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone, mas também conteúdo de outros jogos, como Valorant, League of Legends, Apex. Fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos, resgatar vários jogos lá na Epic Games, também jogos pagos e também ser inscrito lá na Twitch, né? Então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente um membro level 1000, então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí. Então, cara, aproveite, 30 dias grátis, cara, não vai custar nada, você pode cancelar assinatura a qualquer momento e tudo quando você cancelar vai continuar com você, não se preocupe. Então, cara, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin, cara. Todo mês tem skin nova aí no Warzone, fora também pra você poder jogar comigo aí toda sexta-feira, que vai ser bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa dica. Não se esqueçam mais uma vez, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime, fechou? Então é isso, bora continuar aí com a gameplay de hoje. Essa música não vai sair na minha cabeça agora, é isso aí, é pra sempre essa música na minha cabeça. Agora eu tô atento aí, euzinho, agora eu tô atento. Ele fala mal de você na live dos outros, não é possível, como assim? Olha, louco. Altas tretas rolando e eu aqui, ó, tomando bala nas costas. Fala aí, Ghost, tamo junto, pô, não, pô, chegou na hora certa mesmo. Pô, mano, eu vou comprar a caixa, deixa eu ver. Pô, eu jogando e lendo treta, jogando e lendo treta. Pô, eu tô, rapaz, eu tô me sentindo uma dara na guerra ninja aqui com o Sharingan mexendo pra um lado e pro outro. Um olho na play e outro no chat. Tio, vou manguekio aí, porque tá feio. Ai, mas não acerto bala de jeito nenhum. Inimigo número 1 da semi-automática. Ah, é o C, King? Entendi, pô, era o C, velho. O C, é o C, é o C, opção bala de jeito nenhum. Acho que進'ão para a göra. Tio, ele é o C, 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 é. O C, é 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 o C. Altas tretas rolando no chat hoje, hein rapaziada, altas tretas, e eu aqui tentando gravar um vídeo Dá um conselho pra mim acostumar com o Claw? Cara, é ir jogando, mano, é treino mesmo, porque o Claw é chato, viu mano É difícil, cara, é um fight de longe, o negócio é meio complicado Só faltam 25 Nossa, é 3 balas, acertou na cabeça, é 3 balas Não é certo isso aqui não Inimigo chegando na A.O Ião daí, meu Ui, doossa, doossa, calma, calma, calma Vamos aí, meu nome Nossa, por um segundo eu achei que eu tava sem meu perk Por um segundo eu fiquei, tipo, morri Sorte que eu tava, que eu tava full of perk mesmo Ah, mano, deixa eu eliminar com a Tempos Torrent aí, mano É, velho O que você usa? Não consigo ouvir embaixo ou em cima? Não, eu também não consigo, de cima e embaixo eu não consigo também não Iopa, acertar a bala aqui é do cima É, som de cima e embaixo eu também não consigo não, mano Só esquerda e direita, o cima e embaixo é bugadão mesmo, velho Não tem como ter certeza se tá em cima ou embaixo Puxa viúda, hein Altas tretas rolando Ah, não sei, automática de loja, não consigo Tá, parada Comprar um desse, comprar um desse, comprar um desse, porque eu não sei se eu já tenho É, não tinha Mete do avançado e guarda um Ah, pppp, é Uma tritinha bacana Sim, ô goste, o claw ajuda muito, velho Ah, não Oba, 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 oba Só de boa, meu parceiro É isso, deixa ele aí, deixa ele aí, tá de boa Vamos cada um pra um lado Nossa, era ele Achei que era o outro cara Achei que era o outro cara Sem briga no chat, rapaziada, sem briga no chat Sem briga no chat O cara tem que controlar o chat Gravar vídeo Matar 20 É o MacGyver Peraí, deixa eu Ai, tá até bugando aqui Meu Deus, eu peguei Meu Deus, peraí Vai pra cá Pra cá Pra cá Ele não Ah, tá Calma aí, então Tem que fazer assim Vai pra cá Assim também não Peraí Pra cá Pra cá E pra cá E é isso aí Meu Deus Sorte que a arma elimina com 3 tiros Aí eu morri aqui Ah, meu Deus Cara, o que que eu enrosquei ali, mano Mano, é É isso aí Não tem jeito A gente tá com muito azar, mano É muito azar mesmo Mano, olha isso O que que eu enrosquei ali, mano Juro Olha aquilo ali, mano Tipo O boneco bateu no que ali Pra não andar, tá ligado Tchau Tchau